Praça Dante Alighieri, quarta-feira pela manhã. E essa é a Mindgarden, banda caxiense de rock que vai da psicodelia dos anos 60 até o grunge dos anos 90, com influências do jazz, da música cisplatina, música brasileira e até de blues. A Mindgarden é uma das 14 atrações da Mostra Música daqui, que acontece até o dia 7 de março nos principais pontos turísticos da cidade. A ideia é mostrar a diversidade da música em Caxias do Sul e também prestigiar um público que não costuma ir a shows. A ideia é formar o público pra música local e aproveitar o fluxo de pessoas que estão rolando na cidade enquanto está rolando a Festa da Uva, que pode algum turista esbarrar com as apresentações daqui e descobrir que Caxias é muito mais que La Bela Polenta e as manifestações artísticas vinculadas à Itália. Então a gente tem uma diversidade muito grande na cidade e a gente escolheu 14 grupos de gêneros distintos, vai desde música tradicionalista, música sacra, música eletrônica, jazz, MPB, MPG, seja o que for, mas com diferencial, música daqui. Os grupos se apresentam ao ar livre de forma gratuita. São 40 apresentações musicais de artistas locais em pontos como a Praça Dante Alighieri, a Praça João Pessoa, a Casa de Pedra e o Monumento ao Imigrante. E além de rock, tem música gaúcha com Robinson Boeira, música instrumental e erudita com o Aria Trio e música eletrônica do Projeto Coma. E repare nessa turma sentada no chão da praça batendo palmas. São alunos de um tradicional colégio caxiense que nessa quarta-feira tiveram uma aula especial. Aqui ao meu lado a Raíssa, a Virgínia e a Isadora. E olha que interessante, elas são alunas do primeiro ano do ensino médio da Escola São José, vieram aqui em uma aula de filosofia, sentaram no chão da Praça Dante e curtiram o show. Gostaram do que viram, da música que viram? Muito, bastante. É muito importante a gente valorizar a música que é daqui, né? Que a gente tá sempre olhando pro que é de fora e às vezes aqui de Caxias, mesmo na praça lá da escola a gente não vê. Acho muito importante, muito legal. Não teve problema, sentou no chão aqui na praça, foi tranquilo? Não tem problema, já que a gente tá aqui, né? Tem que curtir. E gostou da música? Gosta desse tipo de música ou veio aqui só porque era aula mesmo? Não, eu adoro esse tipo de música porque, assim, tipo, a aula de filosofia fica muito boa. Parece que a gente aprende mais com música do que com qualquer conteúdo e tal. Isso que eu ia perguntar, uma aula de filosofia, uma aula bem diferente, é comum esse tipo de aula o professor trazer pra rua pra vivenciar outras experiências lá na escola de vocês? Mais ou menos, a gente já foi pra vários lugares, a gente vem, assim, às vezes na praça, cantar o hino, sabe, visitar algumas coisas, mas, assim, atração musical, vamos lá, galera, agora, foi a primeira vez, achei muito interessante. E a gente aprende muito mais, né? A programação completa está na internet no musicadaqui.blogspot.com.br ou na fanpage no Facebook. Música 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 Música